E é a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Ministério da Justiça firmar agora há pouco um compromisso com 21 secretarias estaduais de segurança pública para o enfrentamento de crimes contra a população homossexual no país. A qualificação dos policiais na hora de identificar e tipificar os delitos é uma das ações previstas no compromisso. Outra ação é a possibilidade de registro no boletim de ocorrência da orientação sexual do denunciante.